A Vida É Boa A Vida É Boa Pro Patrão A Vida É Boa A Vida É Boa A Vida É Boa A Vida É Boa Pro Patrão A Vida É Boa A Vida É Boa A Vida É Boa Pro Patrão Ainda Vivemos O Regime Escravidão É Tudo Igual Rei, Lorde ou Patrão A Humanidade Se Repete Novos Nomes Se Repete Se Repete Se Repete Se Repete Se Repete Na Cagatinha Será que Errei ou Já É Segunda Vez? Será que Errei ou Já É Segunda Vez? Não Se Arrependa Não se arrependa A vida é boa pro Caetano A vida é boa pro Caetano A vida é boa pro Caetano E sabe onde a vida é boa? E sabe onde a vida é boa? No seu No seu A vida é boa pro Caetano